Me tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se vai curar o que revela eu sei E aí vai ter tudo Bota agora pela universidade Tenta te esquecer Amanhã tá Newton, 10 mil acertos por hora Entra Me beijando meus sonhos Dentro do céu Então sinto na boca o rosto mel Que eu senti sempre me beijava você Canta, eu sei Eu sei Eu sei Seu peito me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito Imagina Que me cura, eu me ajude a esquecer E aí Preciso de um antigo Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Tirar do lado Se vai curar o meu remédio é você Tinha, a perninha saiu Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito Imagina Que me cura, eu me ajude a esquecer E aí Preciso de um antigo Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se vai curar o meu remédio é você Bora fora então Bom. Então se efeito Noto que não aguda não deixa não